O que é isso? O pessoal agradece, estamos juntos, Juan. Dia 14 de Abril, TV Belas. São de louvar, se vocês estão a completar seis anos, não são seis semanas, nem são seis dias. Continuem com essa força que vocês têm dado nos músicos e não só. Dentro dos seis, aos contínuos anos que hão de vir, com a força de trabalho que vocês têm, obrigado por prestar esse serviço à nossa grande nação, continuem assim. Ah, ok, TV Belas, não é a primeira vez que nós cruzamos, estamos quase sempre juntos nesses eventos, isso quer dizer que pronto, estão a trabalhar. Deixo aqui os meus parabéns, desejo do fundo que continuem com essa força que têm. Tudo aquilo que, todas as equipas que servem para galvanizar a comunicação social, a divulgação dos conteúdos da cultura urbana e não só a arte em geral. Continuem a fazer o excelente trabalho que têm feito, agora e sempre. Nós, os artistas, também estamos desse lado para dar aquele love e o suporte. Com vocês, nós somos mais fortes. Acredito que vocês conquistaram alguma coisa de bom e vão continuar a conquistar. Eu faço votos e contem comigo para vos dar aquilo que é não só amor como suporte dentro das minhas possibilidades. Que continuem vocês a ser, dentre as várias, a TV Mais Bela. Eu faço votos e contem comigo para você, dentre as várias, a TV Mais Bela.